Vamos dar a sequência aqui ó, vamos trocar as bronzinas de mancal e de biela Aí tudo novinha aqui, a gente vai tirar aqui essas mancais primeiro, vou deixar solto 2, 3, 4, 5 e soltar as bielas também e trocar a primeira do meio aqui Deixando as duas dos cantos presas, então vamos soltar rapidinho E a gente precisa editar bastante porque é muito longo e esses detalhes são importantes sim Mas o máximo possível a gente vai tentando fazer aqui Aí enquanto eu solto as bielas, aí se tiver alguma dúvida sobre os outros vídeos também Pode deixar nos comentários que a gente responde com prazer, tá bom? Porque é difícil mesmo gravar e fazer esse tipo de trabalho Ainda mais que tem vários detalhezinhos pra quem quer fazer em casa tem que acompanhar Porque a gente dá informação o tempo inteiro, né? Na hora da desmontagem, nada melhor do que a gente fazendo e vendo os defeitos na hora E explicando, né? Não tem como você fazer uma regra de todos os defeitos Pra explicar, agora mostrando assim, passo a passo é mais fácil Porém demora um pouquinho, então a gente tem que editar bastante E claro que a gente faz com muito carinho Desde o início quando a gente pega o serviço a gente já faz pensando em vocês aí Então se inscrevam, deixa o like, compartilha, fortaleça a gente, tá bom? E nesse último parafuso aí perto do volante mesmo, realmente ele é chatinho Tem uma borracha ali que eu não tirei ainda Eu tentando pôr e não entra a chave, ó Aí vamos cortar ele lá Vamos tirar o pedacinho ali, ó, borrachinha Aí a chave não pega ali direito por causa desse pedacinho aí Não tirando já dá pra soltar direito E no canal aí tem bastante vídeos sobre diversas áreas Todas elas para a casa da gente, né? Máquina de lavar, fogão, geladeira, serviço de pedreiro Então tem diversas Dá uma olhadinha depois aí, por favor Vê se não tem mais nada que te interesse Que pode te ajudar aí pra você Dar essa audiência pra nós Ainda se inscrever, deixar um comentário bacana E o seu like abençoado, tá bom? E essa central aqui é onde vai a arruela de encosto Que tira a folga axial Foga lateral do virabrequim Essas daqui, ó Bem fininha, mas é importantíssima E aí aqui já tá montada a nova Já tirei a outra Vou montar aqui Já põe no lugar a central Que é pra gente poder soltar as das pontas Pra não ficar forçando muito o retentor Por isso que eu deixo as duas da ponta presa Troco a central E só encosto Olha como tá ruim Bem riscado, tá vendo? Todas elas Então aí a gente só encosta a central Pra poder liberar as outras Não ficar forçando os retentores Que tão nas pontas Então as duas estão coladas ali ainda As duas das pontas Mas a gente troca do meio Então vamos tirar essas outras Deixar só as das pontas E tirar as do meio Deixar tudo em ordem aqui Pra ser mais rápido E fazer a substituição das bronzinas E analisar direitinho Ver se não tem nenhum defeito Ali muito grave no velebrequim Ver se vai funcionar Só troca Até agora tá tudo bonito aqui O velebrequim não tem defeito nenhum Grave Só tem umas manchinhas Mais manchinhas de óleo Mesmo assim fácil Com o desengraxante Aí o lubrificante Ele acaba Ele limpa bem Aqui a gente já conseguiu Olha lá A gente tem que tirar aquela meia lua ali Pra tirar ela Tem que dar um jeito de empurrar A pontinha pra cá Pra baixo ali Vamos forçar aqui O velebrequim Pro lado de lá Pra ele folgar um pouco Aí eu uso essa outra meia lua Aqui Que é a parte de De cima Pra tentar encaixar ali Dá só uma empurradinha Pra levantar a pontinha Pronto Olha lá Levantou a pontinha Aqui com uma manção Um pouco complicado Com as duas é simples demais Mas vou tentar fazer aqui O máximo possível Pra todo mundo ver Aí eu estou segurando ela ali Tentando rodar o motor Com uma mão só Olha lá No que gira Ela vai soltando Enquanto a outra Segura a câmera Aí ó E essa Tá vendo Essas duas estrias Ela sempre vai pro lado Do que roda Vamos por O bancal Ficar livre Parado Aí essa daí É o lado que coleta o óleo Então é o lado que Rela no virabrequim Mas eu vou por a outra Aqui a gente já vai ver Aí vamos fazer a mesma coisa Com o outro lado Pra retirar ela Só dar uma apertadinha Ali ele já Sai a pontinha Olha lá Pronto Aí puxou pra cima Agora já liberou Ficou leve Né Ficou Tiramos uma Já ficou frouxinho Aí ficou mais fácil Tirar Tá vendo aí Os canais de passagem de óleo Então eles que vão encostados Sempre no virabrequim Mas na hora que nós for montar Aqui eu Tentar mostrar melhor Aí Pronto Agora vamos tirar lá Tá vendo Eu pus um parafusinho No furinho Do virabrequim Pra empurrar A bronzina pra fora Olha lá Como ela vem saindo Legalzinho Direitinho Tá vendo Então ela vem saindo ali É a melhor maneira De tirar ela Com o parafusinho Bem pequenininho Bem pequenininho De madeira Colocando buraquinho Ela puxa pra fora Aí mais um pouquinho Aqui só Aí Aí Pronto Saiu inteirinho Todas elas estavam Na hora de trocar mesmo Graças a Deus Pegamos ele na hora certa Pelo menos Não deu defeito sério E o motorzinho Tá ficando perfeito Então Acaba que salvando ele Ainda Tirar o parafusinho Daqui Olha o tamanzinho dele Aí ó É lubrificante Antiferrugem Entendeu? Não é desengraxante Não Esse daqui Que eu tô usando Desengraxante Eu usei em outras áreas Esse aqui Eu vou usar ali Como vai ficar no comando Ali No virabrequinho Ele vai pegar alguma coisa Lógico Eu vou passar isso aqui Só pra limpar E depois Vou passar um pano Tirando todo o excesso Mas precisa dessa limpeza aí E precisa da Passar um pano Também pra tirar o excesso Se deixar o excesso Dá um calço A mesma coisa Nas bronzinas Você pensa que não tá Que tá folgado Que apertou direitinho Que tá dando certinho Mas o próprio Excesso de óleo Faz parecer isso Então a gente limpa direitinho Monta sem óleo Pra testar Depois Desmonta e põe o óleo De novo Só não mostra Tudo esse espaço A passo É demorado Mas põe ali Coloca Limpa direitinho Limpa certinho E põe a bronzina nova Não tem muito erro Marazeira tudo na medida Tudo certinho Então a gente não tem Que sofrer nada Limpou certinho Deixou arrumadinho É só trocar a peça Bem trocadinho De jeito certo Todos os buraquinhos A gente Coloca bastante Com pressão Porque o certo com isso É um compressor de ar E tudo mais Mas como a gente não tem Ainda bem que tem Esses sprayzinhos aí Que salva a vida da gente Ele já dá a pressão Ainda com o produto Então ele desentope tudo Aí pronto Vamos passar um olhinho Aqui de leve Tirar toda a sujeirinha Do mancal Se vier até Onde tem os encaixes Prestar bastante atenção Nisso aqui Na mosquinha Que aqui tem uma marquinha E lá tem outra Então tem que ir com esse dito Nesse fio aqui Por esse lado A parte lisa Da bronzina Olha lá Vamos encaixar ela No buraquinho Ali no lugarzinho dela A parte lisa Mas de uma maneira Que a mosca encaixe Lá no mancal Aí após isso Ela vai dar uma encaixadinha Quer ver? Aí ó Foi Encaixou sozinha Entendeu? Então agora é só E levando com a mão É que vou repetir Como eu estou com a mão Só fica complicado Mas com as duas É muito simples Aí você vai rodando A bronzina E a outra mão Rodando o motor O virabrequinho Então aqui Eu vou tentar rodar O motor e a bronzina Junto com uma mão Só enquanto filma Então desculpa aí O balançado aí Tá bom pessoal? E eu volto a repetir Se inscrevam Compartilhem Deixem o like Para poder a gente Investir um pouquinho Do dinheiro Que nós vamos poder Vir a receber um dia Aí Investir no próprio Na própria filmagem Deixando os vídeos Mais atrativos E mais fácil De entender Para todo mundo Tá bom? Vamos lá A mão mesmo vai Olha lá Eu fui quase queiro É que é uma mão só Fica realmente Já encaixou Fica realmente difícil Olha Falta um pouquinho Só aqui E o dedo E o dedo não Com a mão não dá Pronto Tá indo Aí ó Mais um pouquinho Só para ele dar A caixadinha Tá tudo certinho Ali a gente vê Que aquele É a mosca Que chama A mosquinha Tá batendo Com o furinho Lá Do mancal Dá só mais Uma apertadinha Para ela escorregar Mais um pouco Pronto Perfeito Os dois buraquinhos Do mancal Também tá Agora vamos jogar A folga axial Aqui para ver Ó Ó para vocês Verem a folga Que tem É só para mostrar Então vou tirar Para um lado Tira para o outro Joga para lá De novo Que é porque Ele trocou a bronzinha Então dá umas balançadas Que é para ele dar Uma sentada melhor Em qualquer coisa Ali E trocarmos Essa outra Agora Vamos colocar A meia lua Então como eu disse Os risquinhos do óleo Vai sempre para o lado Que gira Que no caso É o vira brequinho Chama gira brequinho De propósito Ó Relando aqui E a parte lisa Vai ficar no mancal Então a gente Caixa ele no lugar dele Na posição correta E empurra Geralmente ele vai sozinho Ele até cai lá dentro Mas Pera aí Como é com uma mão só E aí estão mostrando Ele sempre Quer ser um pouco Diferente Mas vai bem certinho Só pôr ele aqui Para ir embora Não deu nem tempo de mostrar Aí aparece a pontinha Lá embaixo Agora vamos jogar O vira brequinho Afoga para o outro lado Pega a chave de fenda Aqui E força lá Para deixar livre Para onde a gente Vai usar o espaço Aí Dá uma forçadinha Pronto Abriu o outro lado Agora A gente coloca O outro do mesmo jeito Com as marcas de óleo Para o lado Do vira brequinho Aqui Os dois Risquinhos Ali As duas canaletas Chamam de óleo Mas é tudo certo Ele direitinho Aqui Bem fácil Ó Vamos ver se dá Para pegar melhor Esse Aí Só de relando Ela vai Se encaixa direitinho Agora Parte de baixo Pronta Falta só o mancal Então vamos montar O mancal Aqui Já colocar ele no lugar Isso Dá até para soltar As outras bronzinhas Essas duas Das pontas Olha esses buraquinhos Aqui a gente vai limpar Eles também Porque isso aí Não pode ter água Sujeira lá no fundo Da calcidade Que todos os buracos Quando vão ao parafuso É perigo Aí a novinha Vamos colocar no mancal Agora Pronto Olha como é que é Tá vendo Isso chama mosquinha É a mosca Que chama Esse buraquinho Aqui É um encaixezinho Então é bem simples A gente aponta ele ali Deixa passando um pouquinho Para cima só Depois aperta próximo ao meio Ela dá um clique Pronto Faz assim Não deixar sobrar Para nenhum lado Tentar corrigir ela Bem no centro Do mancal Pronto Faça assim Esse daí É como eu disse Olha lá Os canalizinhos Sempre para o lado De fora A parte reta Fica onde não se mexe Onde fica parada Então Olha lá Uma para lá E outra para cá Agora é só Encaixar As bichas Quando está bem montadinho Vai que vai Fácil né Mas é isso Vamos apertar direitinho Da sequência Aí não vamos apertar totalmente Não é só dar uma encostada Para poder suportar O peso do volante E não fazer pressão Nas retentores Que a gente vai soltar agora Todas as outras E trocando A folga Vamos testar Nada Só falta desapertar Então esse aqui Já bem ajustadinho Já está no jeito Até apertei um pouco a mais Dá uma média De uns 3 quilos De aperto Dei na primeira Aí Sendo que é 6,5 O final Então dá uma média De 3 quilos Porque não está ajustado Ainda não está ajustado Trocamos todos Depois a gente vem ajustando Aí vamos de novo Coloca o parafusinho Lá no furinho Gira devagarzinho Até sacar Até ela começar a subir Olha lá onde caiu o parafuso Meu Deus Acabou me ferrando Caiu o parafuso Espera aí que eu vou dar um jeitinho nele Olha aqui Super Iman Esse e minha A gente tira ele geralmente De HD HD de computador Que é um super Iman Muito bom Ele sai bastante Olha ali O parafuso Ele caiu bem dentro Do buraquinho Olha ele aqui Então é isso daí Incidente Que acontece no decorrer Mas serve até Para a gente ter noção De outras coisas Então vamos lá de novo Olha lá Vamos pôr ele no buraquinho Girar ali Olha lá Ele calça na bronzinha Antiga E vai puxando ela para fora Fica um pouco balançado Pessoal Desculpa aí Porque Aquele negócio Eu preciso muito Que vocês se inscrevam Deixem lá Que compartilhem Para mim poder mudar Melhorar a filmagem E progredir um pouco Mais no canal Que aí Uns pedestais diferentes Alguma coisa assim Para poder suportar A iluminação Olha aí Está vendo Isso aí tudo A gente pensa Sabe Mas não tem o que fazer Precisa muito É do seu incentivo Então se puder nos ajudar A gente agradece Que Deus abençoe sempre Olha lá Agora O 1 Aqui é o 2 Aí o 3 O 4 E o 5 Então o que eu estou mostrando aí Para você ver Todos os elos Com o número marcado 54 Tudo na mesma posição Então esse motor aqui Ele é impossível Que vem tudo Todos os números Venham apontando Para a frente Então é impossível A gente montar errado Se prestar atenção Aí vem as marcações Tudo corretinha Certinha de todos Não tem erro Então dá para tirar fora Troquei todas as de baixo Aqui as bronzinas De todos os mancais Agora vamos dar uma Trocada de cima Dos mancais Vamos pôr as de cima Mas para isso tem que limpar Esses buracos Na hora de apertar Agora Não pode deixar água Nem sujeira Quer ver Então vamos com cotonete Ou alguma coisa do tipo Mas com cotonete Serviu o ideal Perfeito aqui Porque limpou bem mesmo Muitas vezes os parafusos De prisioneiros Quebram Estouram Não apertam direito Então se ele quebrar Aí dentro É um trabalho Que eu não gosto nem de pensar Mecânico não gosta nem de pensar nisso E acontece muito Na tampa de cárter Prisioneiro de cabeçote A pessoa deixa Todo sujo E na hora de apertar Ele falta um pouco Para chegar Mas já está apertado Aqui eu já separei Todas elas As quatro Falta só as quinta Que nós já trocamos Então vamos dar sequência E troquei todas as partes de baixo Agora eu já troquei As outras de cima Deixei só essas duas aqui Para mostrar no final Então vamos trocar Só dessas outras duas E a de mancal já está pronta Aí a mesma coisa do outro A mosquinha aqui Com a mosquinha da bronzina Encaixando aqui certinho Não tem erro Mas eu prefiro fazer Uma por uma Porque tem bronzinas Que são lisas E outras que são Com canal de óleo Então é bom você tirar Uma por uma Se não tem a experiência Que é para depois Não trocar Não esquecer Eu tenho que ficar apanhando Correndo atrás de saber Ou fazer errado Que é o pior ainda Olha como encaixa Mais ou menos Encaixou Encaixou direitinho Ali é só dar um ajustezinho Então é isso aí Essa aqui é lisa É a última Número 5 Olha aí Todos eles Vem a marcação Tudo para o mesmo lado Esse número 1, 2, 3, 4 É tudo de um lado só As bronzinas Vem escrito número Cada um de número diferente Mas geralmente Está escrito 54 Tudo na mesma posição Sentido do volante Para a frente do motor Então é quase impossível De errado Só não pode As bielas Principalmente Como não vem marcação De 1, 2 ou 3 É perigoso A gente trocar De biela Se você trocar O mancal De outra biela Vixe Aí dá um problema Que vai ter que reajustar Todinha Tem que reajustar Várias peças Aí que dá Outro trabalho Até interessante Mas Muito trabalhoso Realmente É quase um trabalho De retífico Você tem que Colocar a bronzina E ir apertando E soltando E se apertar demais Tem que Comer um pedaço Um pouquinho É trabalhoso Então o negócio Vai ser essa A limpeza Sempre Em primeiro lugar Então agora É só montar Uma vez Os parafusos Estão tudo limpinho Lá Pega Na biela Naquele furinho Da biela Joga A pressão Do óleo Lá em cima Com esse spray E depois Tira o excesso Para não dar Aquele calço hidráulico Colocamos a bronzina Eu vou deixar O último ali Para ver Se consigo mostrar Eu trocando Aqui bem de perto Para nós trocar Junto Para não ficar Tão difícil Porque aqui É mais uma noção Do trabalho Que é Então a gente Empurra ela Para baixo Vira o comando Põe de lado Comando Virabrequinho Árvore de quem Agora só encaixar Melhorzinho Vamos Colocar Esse aqui Vou Fazer junto A outra Só falta Mais uma Que esses da biela Já trocou Todas de bronzina Só falta Uma da biela Então eu vou Chegar bem perto Ver se dá Para a gente Ver como é Que faz E não esquece Não pessoal É de graça Você não gasta Nada Não paga Nada Mas ajuda A gente Demais É o único Intuito Maior Da gente Mesmo Além de Ajudar Vocês É conseguir Essa Essa moral De vocês Poderem Se inscrever Compartilhar Curtir Falar com a gente Deixar os comentários Porque é a interação Que faz o YouTube Pagar a gente Melhor E até hoje Estou precisando Ganhar alguma coisa Para melhorar o canal Olha lá as numerações Vendo 54 Todos eles Todos eles Marcam 1, 2, 3, 4 Nas de mancal Está marcado Um número E tudo no mesmo lugar Na direção De esquerda Do bloco E as bronzinas É marcado Um número Todas as inscrições Que vem no motor Vem tudo apontando Para um lado só Pronto Essa daqui é a última Então vamos trocar junto Olha como ela já está Bem riscadinha Olha lá Como é que é A gente empurra para baixo Joga para o ladinho Puxa ela de volta Para cima Para poder ter mais acesso Pode até virar um pouco Com a virabrequinha Pronto Olha lá Só de empurrar para o lado Já solta Aqui está ela Agora a gente joga Um desengripante Naquele furinho dela Para ir até o pistão E limpa bem E limpa bem Não analisa isso Porque pode ter defeito Como diz o meu amigo Recém-nascido Também morre E a gente vê muito defeito Desse tipo O pessoal fala Mas eu comprei novo É Estou novo Mas a fábrica também erra Vamos dizer assim Então vamos colocar Aqui com uma mão só Tentar fazer aqui Para você ver Mais ou menos Olha lá Tomou mais ou menos Ali no lugar Ele deu uma apertadinha Lá Pronto Vou colocar o celular Aí Aí fica um pouquinho Para lá Dê umas duas cutucadinhas Para encaixar direitinho Põe bem no meinho Sempre atenta a numeração E vamos para o aperto final Tudo colocado Tudo instalado Agora vamos dar o aperto Nas gonzinas de mancais Nos mancais primeiro Aqui colocando no devido Vou colocar com 3 3 newtons aqui primeiro 3 quilos 30 newtons Sempre do meio Para as pontas A gente começa Do meio Para as laterais E intercalando Um sim Um não Um sim Um não Até chegar na ponta E vai e volta Mas vamos fazer Aqui na prática Como eu tinha dito Eu já tinha apertado Com a mão A média de uns 3 quilos Então dá para ouvir Que a gente põe uma chave Ela já estrada Ele está com uns 3 quilos Um pouquinho 3 e meio Mais ou menos Que é o primeiro aperto Depois eu regulo Ele para 6 e meio E nós damos o último aperto E tralou a chave Está ótimo E vale a pena lembrar novamente Eu sei que a maioria das vezes A gente vem correndo Ver e assistir E não lembra Mas não esquece não Se inscreve aí Dá-se a força para a gente Então precisando bastante É muito difícil de manter canal E sem ganhar nada Então a gente precisa disso É isso aí Agora eu vou pôr para 6 e meio Que é o máximo É o ideal aqui Está vendo as marcações ali Meio complicado de querer mostrar Para vocês aqui Mas vou colocar com 6 e meio E dar o outro reaperto Começando do meio Para as laterais Intercalando os parafusos novamente E é isso aí Então não se esqueça não Dê esse apoio aí para a gente Deixe um comentário Compartilhe aí nos grupos Onde puder O que puder ajudar aí Não custa nada para você Você consegue ajudar uma pessoa Que você mal conhece Ou conhece Às vezes Me conhecer Deixe um comentário aí bacana Muitas vezes a gente não sabe Quem é os amigos da gente De vizinhança mesmo Às vezes eles comentam com a gente na rua Mas A gente não sabe às vezes Quem são Porque nunca está com os nomes corretos Ou a gente conhece Por lá na rua Com outros nomes Apelidos Então olha aí Agora eu pus com 6 e meio Está difícil Tentar mostrar Eu queria tentar mostrar Como regula a chave aí Mas aí tem que ser um vídeo Só ele Só sobre a chave Porque é complicadinho Muito pequeno Tem que ver até com o aumento Então é isso aí Agora vamos voltar lá do meio Deu Olha como tem que forçar bastante Ainda para dar os 3 e meio Está vendo Mas aqui já está dando quase tudo Já no jeito Então Por favor pessoal É isso daí Vamos apoiar a gente Está todo mundo Numa dificuldade muito grande O mundo está meio louco As coisas estão meio doidas E a gente está se esforçando Em tentar fazer Os nossos trabalhos E ainda colocar algum videozinho aí Para possivelmente ajudar Aquele que precisa E a única coisa que nós espera Precisa e almeja de verdade É que vocês sigam a gente Na verdade não é só inscrição É que vocês participem realmente Que a gente montem uma comunidade Deixem um comentário lá na comunidade Bacana Que a gente montem realmente Uma comunidade de pessoas Que tem uns gostos parecidos E entra aí no canal Tem bastante outros videos Diferentes Vídeos diversos Olha já está tudo apertado Porque essas bronzinas Agora vamos nelas O bancar está apertado Agora vamos nelas Nas bielas Que é só 2kg Então eu já dei com 1 Aqui é o primeiro aperto Agora vamos chegar nos 2 E tudo bem Então é isso aí pessoal Não é chorando Implorando Nem nada não Mas é necessário que entenda Que a gente depende disso E ainda mais que Não ganha nada Então na hora de conseguir Ganhar um pouquinho Investir melhor Na filmagem Poder investir Esse dinheirinho é pouco Mas a gente investe Percebe o jogo aqui Não ficou com folga nenhuma Então quer dizer Vai ficar perfeito Não deu folga nenhuma Nenhuma de biela Nem de mantal Nem nada Então vai ficar zero Esse motorzinho Então é isso aí pessoal Agradeço a todos Espero que tenham gostado Segue outros videos aí Não dá para deixar Comprido Então eu vou colocar Os videos de 10 minutos Para não atrapalhar Tá bom Então não se esqueça Deixe o like Se inscreva E Deus abençoe E aí